O projeto Cine Amazônias foi idealizado por Luiz Saraiva, professor de Antropologia da UFPA. Tem como objetivo aproximar o cinema regional do público de forma gratuita, aberta e livre e ainda proporcionar formações voltadas ao audiovisual de modo geral. Sobre o evento que aconteceu na última sexta-feira, o professor deu mais detalhes à nossa equipe de reportagens. O Cine Clube Amazônias é um cine clube que a gente montou no começo do ano, vai funcionar o ano todo e todo mês nós temos sessões com diretores paraenses super importantes nesse cenário do cinema paraense e eles vêm para apresentar os seus filmes. Primeiro veio a Adriana Farias, que é com o filme Cabana, depois veio o Fernando com Reflexo do Lago e agora a Jorani com o Terro a Pará, que é um filme belíssimo sobre música paraense e a metade do filme todinha é só sobre música paraense aqui da região, Marujada, Comitiva, Tony Soares, o mestre Lázaro, o mestre Antônio Rabequeiro. Então a ideia do projeto é trazer essas sessões de cinema e fazer oficinas sobre curta-metragem, documentário, cinema de bolso. O Cine Clube Amazônias reuniu grande público na tarde da última sexta-feira no Teatro Liceu da Música em Bragança, todos na expectativa para acompanhar de perto detalhes da produção feita por Jorani Castro, cineasta paraense e diretora e professora do curso de cinema da Universidade Federal do Pará. É uma grande felicidade para mim, porque a gente faz os filmes e a gente chega, a gente é acolhido nas comunidades, as pessoas nos recebem, as pessoas aceitam participar do filme, então é o mínimo que a gente pode fazer, é trazer de volta o filme para quem ajudou a gente a fazer. O filme de Jorani Castro Terruá Pará reuniu grandes nomes da música e da cultura paraense, entre eles Mestre Lázaro, conhecido por sua criatividade e talento na Pérola do Caeté. Jorani Castro é uma diretora que é muito amiga minha de longas datas, e como eu entrei na cultura, eu sou cantor e compositor, comecei a cultura desde 14 anos, comecei a compor música e fui engavetando, engavetando, guardando e surgiu a ideia. Eu conheci um amigão mesmo da cultura, pode-se dizer, é um ícone da música popular paraense, o Amizinho Gabriel. Em 2019 a gente gravou uma longa metragem, Amazônia Tantã, e foi um sucesso, eu gostei muito, né? Eu sempre gosto de dizer, eu sou louco, apaixonado, doido pela cultura, né? O desejo do Guará é comer o caranguejo na beira do mangau, isso todo dia eu vejo. O desejo do Guará é comer o caranguejo na beira do mangau, isso todo dia eu vejo.